Como é a colonoscopia? O preparo é meio complicado. É a parte mais chata. Tem que limpar o intestino todo. Não pode ter nenhum resquício de fezes. Vai tomar relaxante e vai ir muitas vezes ao banheiro. E você vai sentir alguma coisa na colonoscopia? Não. Porque você vai ser sedado para ficar mais confortável. O médico introduz, através do ânus, um tubo fino e iluminado que tem uma câmera na ponta para avaliar o reto e colo. Primeiro, injeta um pouco de ar para ele enxergar melhor. E se ele encontrar o pólio, o médico irá removê-lo. Ou, se existir um tumor grande, ele pode fazer biópsia. Quanto tempo dura a colonoscopia? De 30 a 60 minutos. A colonoscopia de rastreamento é indicada para pessoas com mais de 45 anos, com risco médio, sendo que pode prevenir o câncer e reduzir a mortalidade por câncer coloretal.